O produto da Magazine Luiza Chegou aqui Com nota fiscal, tudo bonitinho Wellington de Andrade Rádio Nova Difusora E aqui está pessoal Esse é o telefone que está revolucionando Muita gente que está Adquirindo esse produto É o Zenfone Zenfone ZS Vou presentear alguém Esse aparelho aqui será Para uma pessoa Olha só Zenfone Está lacradinho Zerado É da Asus 64 GB de memória RAM Um equipamento sensacional Meu filho Ele mora no estado de Alagoas O nome dele é Will Ele falou Pai, quando o senhor vinha aqui em Alagoas Tem como o senhor trazia um telefone para mim Falei filho Vamos ver né E aqui está filho Logo logo você vai ter o Zenfone Z Zoom